...site na internet. Ó Bernardo, era muito engraçado que tu tivesse escalado porque estás aí no meu ouvido, Cristina estás-me a ouvir, Cristina estás-me a ouvir e eu estou a falar lá para casa. E é um bocado confuso, é um bocado confuso que eu já não tenho idade para isto estar a falar com o telespectador e ouvir aqui, Cristina estás-me a ouvir, Cristina estás-me a ouvir É claro que ela não está a ouvir porque senão já tinha respondido, Bernardo. Nossa! Eu ia dizer outra coisa. Eu digo, porra! Tu achas normal? Eu a falar, a elaborar um discurso, em direto. E este aqui a mexer-me a falar para quem está em casa. E aqui, Cristina estás-me a ouvir, Cristina estás-me a ouvir, não nos dá a ouvir. O Miguel agora senta-me a estar no manicômio. Pronto. Muito bem. Tu gosto de teres caracóis, ainda não tenho nem mexido. É verdade, sempre tive caracolinhos. Sempre tive caracolinhos, naturais. Vá, descontraia, descontraia. Cuidado! Os senhores da Força Aérea estão quase a apanhar o avião para ir embora. Estou a brincar. Fantástico. Miguel, gostou? Adorei estar aqui e agradeço o vosso convite. Não tenho que agradecer. Já ouves? Está tudo amareado hoje. Agora temos que tirar isto para ir os senhores. Tem que nos ajudar. Vamos lá, vamos lá. Nós é que temos que levar isto? Então, porque tem que vir a entrar os senhores do Air Race. Exatamente. Então, mas se são os senhores do Air Race, vêm a cruzar. Então vá lá. Bora lá. Então puseram-te um gagalhoto na tola. É tranquilo. Eu quero irmos ficar a fita. Olha que estou muito pesado para ti, vá. Puxa daquela... Não, é melhor assim de lado. Então vá lá. Pronto. Isso. Pronto. Obrigada, Miguel. Beijinho. O que é? Já pomos. Toma o pau. Bem, este é melhor fechar-se, não ainda se estraga. Levem este, André, que este é melhor. Olha, Tontão, pode-se entrar, Tontão. Eu estou lá com o clube. Põe ali no meu. Isso. Pronto. Olha, põe aqui. Espera aí que eu ponho isto aqui que é para ninguém ver. Olha para isto. Olha. Mas isto está quase, isto está quase. Já andamos em reuniões. Bem, o próximo cenário vai ser fantástico. Já te contei. Não precisamos é de tantas pessoas. Por acaso, não. Por acaso, vamos precisar de mais. Vamos precisar de mais. Vamos precisar de mais. Estamos a brincar. Pronto. Espera, agora é assim. Tem que ficar assim que é para não se ver tanto. Isto hoje é uma canseira. Oh pá, tão engraçado. Pronto. Poxa. Agora façam silêncio, por amor de Deus. Porquê? Pronto. Olha, não se esqueça, é de ir ligando para o 760. Olha, não se esqueça, é de ir ligating para o 730. Não se esqueça. Então, vamos lá.